Entre e ouça porque o papo já tá rolando aqui com o Lirinha sobre o Cordel do Fogo Encantado, banda da qual ele participou, que deu uma parada em 2010, é isso? Oficialmente? É. Muito bem. Eu saí da banda e fui em busca de um sonho, de uma certa música e fui pra um trabalho solo. E esse trabalho solo acaba de render um fruto novo, confere. Um fruto novo, meu segundo disco, chamado O Labirinto e o Desmantelo. É. Essa semana eu tô vivendo esse surgimento, esse nascimento, muito feliz, aliviado por todo o processo, muito feliz com o resultado. Falando em disco, vamos garimpar? Vamos. Roda aí a vinheta. Tudo que falava Vou trazer esse aqui, que é Tom Zé e Jereba. Esse, inclusive... Olha o Tom Zé com a camisa do Corinthians aqui, ó. Tá o neto aqui. Tá o neto, quem é, então? Tom Zé e Jereba, esse disco eu escutei bastante. Ele é diferente dos outros, porque é um disco que traz as conversas de Tom Zé durante um show. Ah, entendi. Então entre as faixas tem o bate-papo lá. Muita conversa. Ele explica, não, fala sobre a composição, como é que ele chegou na música e tal, e quem era aquele personagem. Uma música aqui que é bem curiosa, que é Maria Bagomole, que é uma mulher da infância de Tom Zé, que foi inesquecível pra ele. Maria Bagomole, Maria Bagomole, Maria Bagomole, Maria Bagomole. Moresta de Barbosa. Olha. Eu preciso falar sobre ele por conta dessa música, Chão de Estrelas, que... Minha vida é um palco iluminado. Exatamente. que tem um trecho que diz a porta do barraco era sem trinco e a lua furando o nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão e isso influenciou bastante outros compositores na sequência como o Chico Buarque que considero o mais incrível nessa junção de poesia e música pela paz em todo o mundo por que eu escolho esse disco aqui por que eu pinço esse disco pela influência dessa música na cidade que eu nasci você veja essa história eu sou do sertão de Pernambuco e o que as pessoas entendem logo é a influência da música regionalista Corrêntios Gonzaga Jackson Bandeira mas quando eu estava no pensamento de criar o Cordel do Pobre Encantado o movimento mais forte da juventude da minha cidade era o movimento punk e eles eram muito ligados ao punk que rolava aqui em São Paulo em São Paulo e a gente estava quase terminando o garimpo o Lilinha falou falta uma mulher tinha toda razão claro pô, como assim? eu queria ter falado o Messias de Sousa ali também? mas assim por conta da poesia e ela teve uma influência grande também no que eu faço hoje porque ela era conhecida como performer poética Lilinha, meu velho muito obrigado, viu, cara? agradeço por ter participado do Ouça e por ter dividido o teu gosto musical com a gente obrigado, viu? boa sorte no novo disco e na carreira aí pra você também é nóis